E o boiurô deu uma grande explosão Secou lagos e lagoas, metade dos ancião E o boiurô deu uma grande explosão Secou lagos e lagoas, metade dos ancião Das ilhas do litoral, só o curupu não alagou Porque lá nasceu o leão devorador O meu boiurô é forte, ele é famoso Meu teu no fundo garante de caprichos O meu boiurô é forte, ele é famoso Resultou o mundo para se matou O cantor me disse, o teu boi já fez demais Não tem boi que faça isso, mas o meu pai Como é? O cantor me disse, o teu boi já fez demais Não tem boi que faça isso, mas o meu pai O cantor me disse, o teu boi já fez demais Não tem boi que faça isso, mas o meu pai O cantor me disse, o teu boi já fez demais Secou lagos e lagoas, metade dos ancião O meu boiurô é forte, meu boi já fez demais O meu boiurô é forte, o teu boi já fez demais O meu boiurô é forte, ele é famoso Meteu no fundo garante de caprichoso O meu boiurô é forte, ele é famoso Meteu no fundo garante de caprichoso O meu boiurô é forte, o teu boi já fez demais Não tem boi que faça isso, mas o meu pai O cantor me disse, o teu boi já fez demais Não tem boi que faça isso, mas o meu pai Um cantor me disse, o teu boi já fez demais Não tem boi que faça isso, mas o meu pai O cantor me disse, o teu boi já fez demais Não tem coisa pra sair Já quer dizer que tá do meu bar Já quer dizer que não pode ser difícil O meu bom já tem mais Não tem coisa pra sair Tá do meu bar